E aí galera, vou compartilhar com vocês mais um mini pack de jutsus para o seu GTA San Andreas. Esse pack de jutsus aqui foi postado por Daniel Ziro, são jutsus de Madara Uchiha, esses jutsus foram feitos pelo Joseph Vidas Orzoku, esse é o nome dele, Joseph Vidas Orzoku, o nome do canal dele é Magushi Kizaragi. Vou deixar aí na descrição do vídeo, apesar que ele só tem um vídeo no canal dele lá de desenho animado até o momento. Mas ele fez esse mod aqui para GTA San Andreas e Daniel Ziro fez uma alteração aqui na textura, ele editou as texturas para poder ficar bem mais parecidos com o do anime. Vai ficar mais bacana que é as texturas das árvores Mokuton, né? O jutsu Mokuton tem as árvores lá, então ele alterou. E eu vou demonstrar para vocês aqui como ficou. Então em primeiro lugar, vocês segurem a tecla Insert, que está em cima da tecla Delete. Lá do lado direito da tecla Backspace, sabe? Não tem a setinha apontando para a esquerda? Tem a tecla Insert. Segure a tecla Insert e aperte o número 1. E aparece Madara aí, ó. Madara versão Edu Tensei, ó. Todo rachado, trincado, a roupa perfeita, o cabelo. O skin está muito bacana, que já vai vir junto. Deixa eu sair de perto aqui da avenida para não pesar tanto aqui com esses veículos. E olha aí, ó. Se você quiser voltar ao normal, você segura Insert e aperta 0. Ele volta ao normal. Mas eu quero o Madara, então... Insert e número 1, ó. Você pode escolher, ó. Que bacana. Agora... Dá para fazer, vamos dizer, uns 3 jutsus. Né? Tem um aqui que é uma espécie de... Um mini Suzano. Que ele faz uns golpezinhos aí, de Suzano. Só que aqui, só aquele bracinho dele lá do básico, né? Eu vou demonstrar aqui, ó. Vocês apertem a tecla L para poder ativar. Então, vamos lá, ó. Olha aí, que bacana. Ativou. Vocês viram aí, ó. Vai ficar essa fumaça azul para indicar o funcionamento. Deixa eu ir numa área onde... Onde tem algumas pessoas para que eu possa estar demonstrando. Deixa eu ver se eu encontro algumas pessoas. Aqui, ó. Para dar uns golpes aí, você segura a letra Q e a letra E. Segura só as duas, ó. Ele vai ficar batendo direto, ó. Só ficar segurando, ó. Olha os movimentos que ele faz, ó. Ele vai batendo em todo mundo, ó. Tá vendo? Vai espetando, batendo. Se quiser parar, é só soltar, ó. Que volta ao normal. Dá para bater nos veículos também. Aqui, ó. Segura. Aqui e aí, ó. Ele fica batendo, ó. Olha aí. Isso sempre acontece comigo. Os golpes deles são fortes que... Os carros até escondem. Tá? É só bater nos veículos. Ou nos pedestres. Bacana, ó. Muito bem feito o jutsuzinho. Beleza. Se você quiser desativar, é só apertar a tecla L, ó. Que ele some, ó. Já sumiu a fumaça em azul, tá vendo? Mas eu quero que o Kutie não ativasse. Aperta L de novo. Porque tem mais uma coisa aqui, ó. Além de você segurar a letra Q e E. Se você segurar a letra Q, E e R. Três teclas. As três. Ele vai fazer o Mokuton. Ele vai fazer primeiro esses golpes. E logo em seguida o Mokuton, ó. Então vamos fazer aqui, ó. Vamos tentar pegar esses veículos aqui, ó. Então... Segure a letra Q, E e R. Pode ficar segurando, ó. Segure que ele vai ativar. Tem que segurar. Aí, agora ativou. Já era. Olha só que bacana. Os galhos de árvores. Esse aqui é o Mokuton de Madara, ó. Explode tudo que estiver à sua frente. Olha as árvores aí, ó. Que bacana. Muito bacana esse Mokuton de Madara. Vamos para uma outra área aqui. Vamos segurar as três teclas. Q, E e R. E esperar ele fazer os Jutsus de mão, ó. Quando ele fizer e abrir as pernas, aí ele vai fazer, ó. Já era. Você pode soltar. Olha só que bacana. Olha só. Que bacana. Que bacana. Que bacana. Que bacana. Muito legal. Muito legal mesmo. Q, E e R. Parece que as árvores estão saindo do solo, né? Bem no estilo do anime mesmo, ó. Saindo, ó. Subindo. Ficou muito bacana. Vou desativar. Agora eu vou demonstrar o Jutsu mais bacana de todos. Que é um dos mais bem feitos que eu já vi para GTA San Andreas. Que é aquele famoso Jutsu Meteoro de Madara. Só que aqui tá muito bem feito. Vou até pegar um pouco de distância aqui. Que é o Meteoro de Madara. Aqui, ó. Tá muito show. Vocês vão ver como ficou, ó. Pronto. Já desapareceu. Eles viram. Apareceu tudo novo. E aqui é o seguinte. Para fazer o Meteoro, que é o Jutsu Tengai Shinsei. Eu acho que era assim a pronúncia. Tengai Shinsei. Vocês apertem a tecla K e a tecla J ao mesmo tempo. Então, vamos lá. Jutsu Tengai Shinsei. Este Jutsu ficou perfeito. Muito bom. Vem os dois Meteoros de Madara. Os dois. Bem no esquema que eu estava editando lá. Que eu até demonstro lá no meu vídeo Patreon. No final do vídeo. Uma versão que eu estava editando. Esse aqui ele já vinha feito antes. Ficou muito bacana. Eu vou tentar fazer aqui mais uma vez. Árvore subindo. Tudo. Tá muito perfeito. Tecla K e J. Tengai Shinsei. Tengai Shinsei. Tengai Shinsei. Tem várias cenas do anime que aparecem, né? Relacionado. Vou te dar uma dica aí. Tem muita explosão e fogo que acontece perto de você nos dois Jutsus. Eu recomendo que vocês usem o God Mod, né? O Mod de Invencibilidade, porque senão você vai morrer nas explosões. São muito potentes, muito fortes as explosões. Então, utilizem aí o God Mod pra poder fazer esses Jutsus de Madara, beleza? E, de resto, aí vocês instalem aí e façam seus vídeos e animações. É que tá muito bacana. Só não tentem usar os dois Jutsus ao mesmo tempo, porque senão vai bugar aí o jogo. Então, beleza? Então, galera, então... Fui! 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 Tchau, tchau.